Parada pro lanche A faca é pra mortandela Tia Rê deu a mortandela dela Mas pescou hein Tá doendo Tá doendo o braço Tá doendo o braço Olha que gostoso Tá mordendo Tá mordendo Tá mordendo ainda é fofo Tá mordendo Tá mordendo Ele que não quer Ele não quer Ele tá com medo Do riozinho Tá com medo do riozinho Corredeira Ninguém me filma Eu vou me filma Olha lá Olha lá O outro já foi Vem Vem Não tá Deixa eu ver Tem um desenho Mataram Mataram Foi um monte Daqui a pouco Nós chegamos Na corredeira Olha lá Que pontinho bom No tronco Árvore caída É 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 Então Eu te mostrei a Raiz Aqui, você mostrou? Aqui, mostrei É Ave Maria, hein? A raiz da árvore Não dá pra ficar aqui não, né? Tirar um pouco pra fora e tirar um pouquinho